Quando eu chego no debate público, e ali era um momento muito crítico, porque eu comecei a escrever no jornal em 2015, ainda no governo Dilma, mas ali eu já discordava de vários elementos, várias decisões que estavam sendo tomadas, de política econômica, de um ajuste fiscal que eu achava que estava indo rápido demais, que estava aprofundando a crise. O que se perdeu, indo para o seu ponto da agenda perdida, eu acho que é a percepção de que o Brasil tem carências, e aí quando eu falo em desigualdade, eu não quero falar só em desigualdade de renda, mas desigualdade no acesso a saneamento, a saúde pública, a educação, são desigualdades tão profundas e carências tão profundas, que não existe para mim pensar um modelo de crescimento econômico, que não veja no centro o suprimento dessas lacunas como o próprio motor de crescimento. Sou contra a visão, vamos dizer, que olha o motor de crescimento como, sei lá, determinados setores da indústria. Eu não acho que a gente tem que pensar no modelo de crescimento de longo prazo, olhando para um setor específico ou outro, eu acho que a gente tem que olhar para as nossas carências e tentar mobilizar todos os recursos possíveis para suprir essas carências. E de alguma maneira, ao fazer isso, também desenvolver tecnologias ligadas a esses setores e fazer com que os bancos públicos funcionem não para reforçar conglomerados existentes, mas para mobilizar as tecnologias e os produtores na direção de desenvolver o que precisa para suprir essas carências e ao mesmo tempo, quem sabe, a gente então passa a ter outras vantagens comparativas, exportar outras coisas. Legenda Adriana Zanotto